Pessoal, olha só que chuva que está caindo aqui em nossa cidade nesse momento, chuva com rajadas de vento bastante forte, olha só para vocês verem aí a força do vento que veio aí acompanhada com a chuva, muita chuva, muito vento nesse momento. Eu vou estar deixando aqui pessoal, essas imagens aí, acompanha a gente aí, você que não é inscrito, peço a você para se inscrever, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Música 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 Música